A notícia do bolso de hoje, na verdade, é uma imagem, e uma imagem assustadora. Vejam só essas imagens. Olha o que aconteceu. Depois que dois bondinhos apresentaram falhas a uma altura de 300 metros, turistas precisaram abandoná-los usando uma corda, simplesmente uma corda sem proteção, para descer. O caso, de acordo com o Jornal Extra, aconteceu na região de Pavenur-Timber, em umas cordilheiras localizadas na Índia. 15 pessoas ficaram presas em meio ao trajeto de 2 quilômetros entre uma montanha e outra, sendo 11 turistas dentro do bondinho que descia e 4 turistas no bondinho que subia. O vídeo, gravado do lado de fora dos veículos, mostra pessoas descendo por meio de uma corda e, segundo as informações, os turistas também teriam esperado socorro por aproximadamente uma hora. Os passageiros mais velhos, no entanto, resolveram esperar mais tempo, porque eles não tinham as mesmas condições de descer daquela forma. Por fim, todos chegaram salvos em solo e ainda bem.